Em 1991, no álbum de estreia da banda Pearl Jam, Ten, continha a canção Black, uma das mais famosas da banda. Originalmente ela se chamava E-Ballad e era apenas um arranjo instrumental, criado por Stoney Gossard, guitarrista da banda. Ao enviar a fita com a canção para Eddie Vedder, porque o grupo estava procurando um vocalista, Eddie então colocou uma letra e melodia e a música mudou de nome, agora se chamava Black. Este é o canal Curiosity e hoje irei contar a história da música Black. Eddie Vedder teve um relacionamento com Liz Gamble na época da escola. Quando foi escalado para uma peça teatral e a partir daí eles começaram a namorar, se tornando inseparáveis. Após uma viagem de férias com a família, Liz terminou o relacionamento com Eddie, que acabou sendo um golpe emocional muito forte para ele, porque ele via em Liz Gamble um conforto emocional contra as turbulências familiares que vivia. Ed Vedder nasceu Edward Louis Severson III, em Invenston, Illinois, 1964. Eddie é filho biológico de Eddie Louis Severson Jr., mas seus pais se separaram muito cedo e sua mãe Karen Lee Vedder se casou com Peter Miller. Eddie cresceu achando que Miller era seu pai biológico. Após o fim de namoro com Liz, Eddie ficou muito abalado, juntando o fim de seu relacionamento e seus problemas familiares. Então agora ele larga a escola, faltando apenas 6 meses para se formar, e se muda para Chicago. Porém anos mais tarde, Vedder terminou a escola através de um supletivo. Nesse período, Eddie já sabia que Miller não era seu pai biológico e adotou o sobrenome de solteiro de sua mãe, Vedder. Ao receber a fita com o instrumental da música, Eddie Vedder acabou desabafando tudo que vinha o sufocando. Isso tudo saiu em forma de uma canção, Black. Comecei a lidar com as coisas que ainda não havia lidado, e extraíram coisas de mim que ainda não haviam vindo à tona. É uma história verdadeira, algo que eu realmente senti e ainda sinto toda vez que canto. Disse Eddie no documentário Doente, de 2011. Folhas de telas vazias, folhas intocadas de argila. Nesse trecho inicial, Eddie mostra que estava aberto, pronto para criar algo novo, mas ainda não moldado, até que essa pessoa entrou em sua vida. Ela se tornou o centro do seu universo. Oh, 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 five horizon. Todos os cinco horizontes girando ao redor de sua alma, como a Terra ao redor do Sol. Vedder é bem específico, seu mundo girava em torno dela. Ela era a força gravitacional maior que puxava Eddie em sua direção. Ponto importante, para ele, Lisa era o Sol, uma energia vital, uma estrela. Agora o ar que provei e respirei se tornou diferente. Depois da separação, coisas simples como respirar e viver tornaram-se pesadas. A perda trouxe dores que foram causadas por uma transformação emocional. E o que ensinei a ela era tudo. Eu sei que ela me deu tudo o que possuía. Eles compartilharam tudo o que tinham, experiências, emoções e intimidade. Porém, mesmo dando tudo o que tinham, ainda houve uma perda irreparável. E agora minhas mãos amargas se irritam sob as nuvens, do que já foi tudo. Uma metáfora de que suas mãos agora estão vazias e amarguradas. Porque ele perdeu seu tudo, perdeu seu Sol. Todas as imagens foram lavadas em preto, tatuando tudo. Agora que ela se foi, tudo está na escuridão. Quando perdemos nosso Sol, ficamos na total obscuridade. Tudo está tatuado em sua mente. Ele não consegue se livrar das lembranças dolorosas. E a cor preta simboliza o luto e a tristeza. Eu dou uma volta lá fora, sou cercado por crianças brincando. Eu posso sentir suas risadas, então por que eu desanimo? Ele tenta se distrair saindo de casa, mas ver crianças brincando felizes não o ajuda. Ele se sente ainda mais solitário e desconectado com o mundo ao seu redor. E os pensamentos distorcidos que giram em volta da minha cabeça. Eddie não consegue pensar claramente. Depois que ela se foi, seus pensamentos o atormentam, destruindo de dentro para fora. E agora minhas mãos amarguradas embalam cacos de vidro, que antes era tudo. O que significava tudo em sua vida, agora se foi e sobrou cacos de vidro cortando sua mão. Cacos esse que são as lembranças e saudades. Transformou meu mundo em escuridão. Tatuou tudo o que vejo, tudo o que sou, tudo o que serei. Tudo ficou preto, escuro, tudo perdeu a graça, tudo ficou pesado. Meu Sol se foi e terei que viver com isso. Eu sei que algum dia você terá uma bela vida. Eu sei que você será uma estrela no céu de outra pessoa. Mas por quê? Por que não pode ser no meu? Eddie abre todo o seu coração nesse trecho final. Ele deseja o melhor para ela. Mesmo sabendo que ele não a terá mais. A sua estrela irá brilhar no céu de outro alguém. Mas Eddie indaga. Por que não pode ser no dele? Em apresentações ao vivo, Eddie Vedder acrescentou a frase We belong together. Nos pertencemos um ao outro. No final da música. We belong together. Together. Na época que escreveu a canção, ele já namorava Beth Liebling. Com quem se casou em 94. Ficando casados até 2000. Quando um artista coloca sua alma em seu trabalho, abrindo seu coração como Eddie Vedder fez com a música Black, acaba ganhando a todos. Artistas como ele conseguem fazer é colocar em palavras, músicas ou quadros aquilo que todo mundo sente ou passa em algum momento em suas vidas. E precisamos dessas artes para alimentar nossas almas, principalmente quando estamos passando por problemas emocionais ou mentais. Não deixe de se inscrever e curtir o canal. Caso tenha gostado, vou deixar dois vídeos aqui para você ver. Até a próxima. Tchau.